E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no canal Aquarob, meu nome é André e hoje eu vou estar apresentando para vocês o nosso novo sorteio, certo? Então, gostaria muito de pedir que vocês participassem desse porque não vai ser como vocês estavam pensando, certo? A gente está chegando agora nos 10 mil inscritos, mas o canal está tendo uma taxa de crescimento de mais ou menos pertinho de 100 inscritos por dia, certo? Então, em 10 dias mais ou menos, quer queira quer não, a gente ia bater essa meta Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa meta e vou jogar logo para os 15 mil inscritos, certo? Que tanto vocês vão ganhar como eu também, tá bom? Então, em vez de a gente fazer um sorteiozinho mixuruca agora de só um casal, que era o que eu ia fazer Eu vou botar dois casais de Betos de linhagem, 100 gramas de cisto e 100 gramas de ração para quem vencer, tá certo? Então, o sorteio não vai acontecer aqui, vai acontecer lá no nosso Instagram, arroba o canal Aquarob Que vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Então, já se inscreva aqui, os casais que eu vou sortear vão ser esses que estão aparecendo aí agora Que é esse Dot, certo? O casal desse Dot é o Dot e uma fêmea orange DT, que é essa daí que está aparecendo Que é lá da criação do Marbley E o nosso casal de COI do Macho Caolho, certo? Eu vou estar sorteando esses dois casais aí Se daqui para o dia do sorteio algum desses dois casais morrer ou tiver algum desfalque Eu tento substituir, certo? Ou eu boto um casal de fãs, certo? Mas a princípio vai ser esses dois casais aí 100 gramas de cisto e 100 gramas da ração S-PAC, certo? Então é isso aí, pessoal O sorteio está acontecendo no Instagram Não é aqui, certo? Você vai lá no Instagram Leia todas as regras e participe Tá bom? Então é isso aí, pessoal Fiquem com Deus e até a próxima Valeu!